E estamos aí então com essas novas novidades aí do trânsito, que é a conclusão da Avenida Presidente Vargas e também a rua Frei Humberto, que também já está sinalizada praticamente em fase de conclusão. Já recebeu a sinalização também. Em fase de conclusão. Acho que essa semana termina tudo. A Avenida Presidente Vargas já, a parte da pintura já está praticamente pronta, faltam alguns detalhezinhos. E alguns dispositivos auxiliares, né, que falta ainda como tachões e mais alguns implementos aí que vamos trazer. Mas a sinalização da Avenida Presidente Vargas já está praticamente conclusa, aguardando aí alguns ajustezinhos que faltou aí na infraestrutura também. E pronta para ser inaugurada e entregada à população, à comunidade laguença, essa obra tão esperada aí há mais de 30 anos. Já está pronta e agora é nós, usufruir dela com a maior segurança, trazendo então, buscando seguir a orientação da sinalização, as áreas que devem estacionar. E com certeza vai haver uma fiscalização mais efetiva nos próximos meses. Então vamos estar atentos aí para os locais que se deve, que se pode estacionar, que são permitidos o estacionamento, porque já está tudo regulamentado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, com o TRAN. Existem vários locais que existem o estacionamento de recuo, aonde possibilita esse estacionamento oblíquo dentro dos estacionamentos particulares. Fora isso, aonde está amarelo não se deve, mas está em toda a área aí demarcada, com a borda já pronta. Foram implantados seis travessias elevadas, locais onde atravessam com mais segurança o pedestre e reduzem a velocidade. É tudo a 40 quilômetros, 30 quilômetros nesses locais. A gente tem acompanhado e o pessoal tem respeitado, sim, tem respeitado, porque lá, embora não seja um solavanco como um quebra-mola, mas o pessoal tem segurado, é isso que é importante. Está, ainda depende do estudo técnico que está sendo realizado, para mais duas lombadas eletrônicas, que vão ser implantadas também ainda no decorrer deste ano. Ainda este ano vão ser implantadas duas... Lombadas eletrônicas. Lombadas eletrônicas. E é daquelas que emurtam, né? Então, é para nos educar, é para nos educar e precisamos muitas vezes. Então, é nesses locais onde existem, uma seria aqui no ponto, ali para cima dos anelos, e outra ali para baixo da casa de carnes, lá em cima, lá descendo do Compre Bem, naquela parte onde existe uma aceleração mais agravante, ali a gente tem considerado os estudos e tem fiscalizado também o trânsito nesses locais. Quer dizer, essas duas lombadas eletrônicas seriam na Avenida Presidente Vargas. Na Avenida Presidente Vargas.